Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, e ó, seguinte, essa semana que o DJ tá viajando, eu vou tá aparecendo bastante aqui com alguns vlogs, gameplays, e olha só, o ceifador de frango do H1Z1 vai tá passando aqui, então essa semana é bem provável que as duas da tarde vocês vejam os meus vídeos de H1Z1, que saem sempre no canal Eu Joguei, que tá aqui na descrição, é o meu canal secundário lá, onde sai vários vídeos todos os dias, beleza? Recadinho, sempre que tiver vídeo meu, vai sair esse vídeo aqui pra vocês, demorou? Então é isso daí, fiquem aí agora com o ceifador de frango, e é nóis! Vamos subir esse morro aqui Igor, vamos dar uma olhada aqui Igor, vem cá Ai, tem quantos filha da puta ali em vocês, hein? Três Opa, que delícia, é agora hein, eu tô sentindo hein Vamos lá hein, quero todo o gás ali, não dá na moral É, aqui é só gás, aqui atrás A gente tá bem na bode Ô, Claudio, pega o SE, pega o SE, tá? Fica olhando pro SE Beleza Atrás da gente Eu vou olhar pro SE não é bom não Ó, tiro de sniper, cuidado aí Ah não, na sniper Não é na gente não, não é na gente não Vagabundo tá lá pro NE, tá? Eles tão atirando lá no NE A gente tá HC e a gente tá safe então Sim, eles vão vir pra gente, é a hora que a gente vai matar geral Ô Claudio, pega o SE Beleza, tô olhando aqui atrás do trailer O AirDrop tá ali, caraca não vai vir em bomba não Opa O SE, SE, SE Não tem ninguém dando a cara não né Não tem ninguém dando a cara não né Não, não Ele tá dando a volta, ele deve tá no AirDrop Ele tá no airdrop, o airdrop tá no ESE, Claudio, olha o ESE aí também, pega o S e o SE. Tá, tô atrás do trailer olhando. Eu tô no E. Olha o gás, o gás, hein, sim eu tô vendo, ó o gás tá na bunda de vocês aí. Tô vindo gente correr, quem que é, porra, porra. Pô, esse trailer aqui tá safe, o trailer a gente tá safe aqui. Deixa eles vindo, deixa eles vindo babando. Tem chance de ver alguém do N? Do N? Não, não, é exatamente no topo do morro tá o gás. Aí vem um filho da puta lá, quase morrendo do gás e matou todo mundo. Cuidado daí, acho que é sniper. Ah, eles tão se matando lá. Vai se matar lá. Beleza, tô no ESE, tô no ESE. É o seguinte, quando tiver 5 ali a gente já pode ir atrair, ó. Tem 6, se tiver 5 a gente já pode caçar ele. Beleza. É, eu também acho. São dois, são dois. Cuidado que tem um de sniper aí. Vai, vai atualizar né, a gente tá safe, ele vai vim babando. Ó, tá tirando a gente. Foi eu, foi eu, foi eu. Aperta aqui. Caralho. Caralho. Bruno, Bruno. Bruno sempre escala a porra do setor, viado. Não, foi exatamente igual da outra vez, moleque. Que maconheiro ruim, viado. Que loucura. A gente tá safe? A gente não tá safe não né. Calma, qualquer coisa é só correr pro SE. Calma. Relaxa. Eu acho. Só fica olhando, cada um no lugar, cada um no seu lugar aí. E a hora que vê o cara, fala a posição. Não é ali, ali, ali não. Tá. Posição em relação a mim. Na hora vai todo mundo gritar ali, ali, ali. No caso, Doc, a gente olha pro mesmo lugar, certo? Certo, certo. Eu tô olhando pro SE, é, eu tô olhando pro SE, é, por ali. O ruim é seguir a casa pro SE. Tá vendo a posição que eu tô aqui, Doc? Essa posição aqui tá posição da morte, viado. É, tá desplanando a porra do setor. Ô Igor, presta atenção aí, Igor. Tu tá cobrindo minhas costas, hein, Igor. Tu tá cobrindo minhas costas. É pra chamar a atenção dos caras, eles vêm atrás da gente. O gás vai fechando bem devagarinho agora. Ele não fecha, ele vai fechando bem devagarinho. Entendi. Quem que tá pegando o SE? Eu vou usar o medkit aqui. Eu e o Doc. Eu e o Doc. Igor, tu tá pegando o NNW, Igor? Não, eles falaram que não tem ninguém, pô. Tu tá pegando o NE? Ou o... Deixa o SE comigo, deixa o SE comigo. Pega aí o NE. Pô, a gente tá olhando pro SE aqui. Olhando o NE. Ó, o SSW, ninguém tá... Então tá, eu vou ficar no SSW, Igor. Tu pega essa parte de cima aí, tá? É, tá, é melhor. A gente vai ter que correr pro SE, mano. Por mim, a gente já podia caçar esses vagabundos aí, mas... É, eu também. Os caras já devem estar no safe lá esperando. Devem ser esses dois só, a gente não... Não, mas agora vai... Presta atenção. Todo mundo tem medkit. Ó, é agora, é agora. Eles vão sair. Já usa. Usa o medkit e sai correndo. Já usa o medkit. Usa agora. O gás tá ali. Já sai correndo? Não, pera aí. Vamos esperar o gás chegar. Se vier, vai pro SE. Pegar em nós. O gás é tenebroso. Ó, agora o ratinho vai sair da toca, hein. Geral, ligeiro aí. Aqui na gente não vai se mexer, não. Pô, a gente tá, então, favorabilíssimo aqui. É, moleque. Esse lugar aqui eu acho que é o mais legal. Pelo menos a intoca aqui que eu tô do lado do carro. Eita, bom. Ó, bomba ali, ó. Pode direção. Tá aqui do S. Tô vendo. SE, SE. Já vi. Ele tirou na cabeça. Boa. Tá no SE ainda. Ele tá no SE ainda. Ele tá no SE ainda. Tá no SE ainda. Tá no SE, tá no SE. Matou lá, mano. Puta merda. Não tô vendo nada. Nossa, hunting rifle. Matou com raiva. A sniper. O cara tá de sniper. Obrigado. Ah, já vi. Vira aí. Vira aí. Tá com raiva. Eu tô vendo. Tá atrás da pedra. Tá atrás da pedra. Tô sangrando. Pera aí que eu vou usar a light. Moleque, eu vou meter uma granada lá e vai tomar no cu, hein. Vou me matar com essa granada aqui, hein. Tem só um. Um morreu, hein. Tem só um. Não, 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 não. Não, tem dois. Que morreu foi o Claudio. Foi o Claudio, é. Tô viajando. Ele vai querer dar a volta na gente, hein, galera. Caralho. Tá onde? Quem tá atirando? Sei lá. Quase me pegou aqui, mano. Tomei. Tomei dois tiros. Tomei dois tecos. Caralho é foda. Não tô vendo. Olha ali no SE. Tá atrás da pedra. No SE. Tô me curando. Eu também tiro. Mas eu dei tiro dele, com certeza. Tá de sniper e a E. Os dois estão ali no SE. Caralho que tem. Tá mais favorável pra vocês ou pra eles? Tá igual. Acertei, acertei um, acertei um. Caralho. Matei. Boa, Brunão. Boa, Brunão. Ó, eu vou cair pra esquerda. Galera, eu vou cair pra esquerda. Eu vou cair pra esquerda. Tem mais um só? Tem só mais um. Eu vou cair pra esquerda. Ele vai atirar em mim. Galera, eu vou cair pra esquerda. Ele vai atirar em mim. Vocês pegam ele. Demorou? Tá atirando, tá atirando. Opa! Esse pai eu matei. Matou, Bruno! Ganhou, caralho! Chupa! Opa! 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 Acabou! É baile de favela, porra! Acabou! É baile de favela, porra! Acabou! Opa! Caralho! Seus grigos! Ihhh! Igor! Ganhei! Só no... 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 Mas vocês vão morrer? O que vai acontecer? Vai acabar? É. Vai matar a gente. Caralho! Não morre, não! Não morre, não! Não morre, não! Não morre, não! Não se mata, não! Não se mata, não! Eu tô largando o tiro pra... Oh, yeah! Oh! Yeah! Motherfucker! Vitoria, hein! Boa! Uma mystery bag, uma elite bag e uma skin red pet. Ganhou umas merda aqui que eu vou enfiar tudo no cu, né? Não sei porque serve nada disso. Cara, como é que eu abro essas paradas? É, vamos começar de novo, lá no lobby. Ah, valeu! Vamos ter que ir outra! Ah, porra! Não, eu não vou jogar outra! Eu vou entrar no lobby só pra ver qual é! Vão mais uma, DJ! É a última! Não dá, não dá! Eu vou jogar um puta de puta daqui a pouco, pô! Não dá! É, eu tenho que gravar um vídeo também correndo, caralho! Pelo menos foi... Valeu a pena, hein! Galera! Olha só! Galera aí do Eu Joguei! Eu peguei... Eu peguei esse final aí só pra vocês verem aí a gente ganhando aqui do Conspira! E valeu! Pô, galera que tá na live aí, ó! Mais tarde eu vou abrir a minha lá e fazer o jogo de terror, aí!